Hoje eu vou passar pra vocês 4 dicas que eu acho que é muito importante pra quem tem vontade de vir pra cá, pros Estados Unidos, morar. Eu vou passar 4 dicas pra vocês, tá bom? Então vai ser um vídeo bem rápido, espero que vocês gostem. Então vamos lá, primeira dica, economize o máximo, economize o máximo que você puder assim que você chegar aqui. Não se deslumbre com as coisas, com o preço das coisas que vocês vão ver que é muito diferente do Brasil. Aqui realmente as coisas são baratas, mas o conselho que eu dou, chegou aqui, economize o máximo, segura o dinheiro, entendeu? Segura o dinheiro porque vocês vão precisar dele lá na frente. Segunda dica que eu dou, não financie carro. Galera, não faça isso, eu vejo muita gente que chega aqui nos Estados Unidos e a galera, a primeira coisa que faz é financiar o carro pagando 300, 400 dólares de prestação, um carro de 2015, carro novo. Mas 300, 400 dólares aqui na América é muito dinheiro, tá? E é muito dinheiro pra um carro financiado, na minha opinião. Não façam isso. Se você chegar aqui, traga um dinheirinho pra você já comprar um carrinho à vista, que seja um carrinho de 3 mil, 4 mil, entendeu? Mas que seja um carrinho bom, mas que também você não vai ter que ficar enrolado com prestação porque emprego aqui todo mundo sabe, não é certo. Um dia você pode estar trabalhando, quer dizer, uma semana você está trabalhando, na outra semana você pode estar desempregado. E aí você vai ter que honrar essa dívida de 300 ou 400 dólares por mês de prestação de carro, mais o seguro do carro. Então o conselho que eu dou, não financie carro. Compre um carrinho mais velhinho, mais... Compre à vista, mas que você não tenha que se afundar em prestação. Beleza? Terceira dica que eu dou. Você que está chegando aqui, óbvio que você vai ter que procurar casa, né? Procurar casa ou procurar quarto pra você poder morar. Conselho que eu dou. Nunca alugue nada da internet, tá? Não faça isso. Não fique pesquisando no Brasil pra poder você já chegar aqui com casa alugada lá do Brasil. Eu não recomendo que vocês façam isso. É melhor você ter uma noção mais ou menos qual é a área que você quer alugar a casa ou você queira alugar um quarto. E assim que você chegar aqui, vá você mesmo pessoalmente olhar o lugar pra você ter uma noção real de como que é o lugar, entendeu? Pra ver o que tem por perto. Isso é muito importante. E outra coisa, eu vou deixar um link aqui também, que são dois aplicativos. Se eu não me engano, é o Trulha e é o Zilu. São dois aplicativos muito bons pra vocês procurarem imóveis pra alugar. Beleza? E outra dica também. Se vier pra cá pra poder alugar quarto, garanta o dinheiro, pelo menos um mês de depósito pra você poder alugar quarto. E se for alugar apartamento ou casa, três depósitos no mínimo. Pode ser menos, pode. Entendeu? Já aconteceu de alguns lugares pedirem dois meses, mas é sempre bom a gente vir preparado. Então, se for alugar quarto, um mês. Se for alugar apartamento, três meses. Ok? Essa é a terceira dica. Quarta dica que eu vou dar pra vocês. Não saia comprando tudo. Se vocês acabaram de alugar um quarto, ou acabaram de alugar uma casa. Não saia aí. Não vá nas lojas e saia comprando tudo pra dentro de casa não. Entendeu? Porque aqui nos Estados Unidos tem uma coisa muito bacana. Que são doações de imóveis. Ou então, às vezes, você acha algumas coisas muito boas na rua. Não é vergonha pegar nada da rua. Eu já peguei algumas coisas da rua. Tem muita coisa boa que realmente eles não querem. E tem muitas lojas aqui que vendem coisas usadas por um preço muito acessível. Então, pra quem tá pretendendo ir pra Massachusetts, em Boston, eu tenho uma dica muito bacana. Em Boston, se você tá chegando em Boston e você tá precisando de imóveis, tem um lugar chamado... Eu botei uma colinha aqui, senão eu vou esquecer. Tem um lugar chamado, se chama Household Goods. É um galpão gigante que tem lá. Eu vou deixar o link desse site pra vocês. Vai estar o endereço tudo direitinho. E lá é o seguinte. Você vai ter que agendar tudo pela internet. Marcar o dia que você tem que ir lá. Dizer o que você pretende buscar lá nesse galpão. Lá vai ter de tudo. Lá vai ter colchão. Lá vai ter eletrodoméstico. O que vocês imaginarem de coisas de casa, vão ter lá de graça. De graça. Entendeu? O único trabalho que vocês vão ter que ter é de arrumar um transporte pra poder buscar esses eletrodomésticos ou móveis de casa. Enfim, o que vocês quiserem. Então, isso é muito bom. Isso é justamente... É uma organização que foi criada justamente pra ajudar o recém-chegado na América. O imigrante, no caso. Então, isso é muito bacana. Poucas pessoas conhecem esse lugar. Então, ele é muito divulgado. É claro que tem gente que conhece. Mas isso aí é muito bom. Me ajudou. Eu precisei de algumas coisas de casa quando eu morava em Boston. E eu fui nesse lugar. Tem coisas lá. São coisas antigas. Mas também tem coisas que valem muito a pena você pegar e você economiza. Não tem que gastar dinheiro. Então, é isso, galera. Essas foram quatro dicas que eu queria passar pra vocês. Eu vou deixar o link desse galpão aí pra você poder buscar os móveis de graça. E vou deixar também o link pra você poder encontrar casas e apartamentos. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi isso. Rapidinho, pra não ficar muito extenso esse vídeo. E se você curtiu, se inscreve no canal aí. Tamo junto. É nóis. Fui. Até a próxima. Tchau. Obrigado.